Se pretende me prender Tem que saber fazer carinho com jeitinho Porque cabresto não aceito Se pretende me prender Meu bem, tem que ser com amor e muito jeito Tem que saber fazer carinho com jeitinho Porque cabresto não aceito Por um sorriso dou a vida E até me embaraço Passo horas esquecidas No calor de um abraço Por um beijo dou mil beijos E dou também meu coração Mas não tenha tão pretexto Se pretende me prender Meu bem, tem que ser com amor e muito jeito Tem que saber fazer carinho com jeitinho Porque cabresto não aceito Se pretende me prender Meu bem, tem que ser com amor e muito jeito Tem que saber fazer carinho com jeitinho Porque cabresto não aceito Por um sorriso Por um sorriso dou a vida Mas não tenha tão pretexto Mas não tenha tão pretexto De querer-me por cabresto Que não aceito não Mas não tem que ser com amor e muito jeito Obrigado.